A Marcela veio mostrar aqui a bioimpedância dela, e eu vi aqui, caraca, tipo, ela foi de 12 quilos de gordura pra 8 quilos de gordura, e eu tava olhando aqui pra ver que dieta que ela fez, né? Que dieta que você fez, Marcela? E que mais? O que aconteceu nesse período? Olha só, foi bem no mês 8 do ano passado, quando ela, tadinha, a bichinha terminou o relacionamento. Aí o que acontece? Pra você ver como namoro engorda, gente, olha só, quando ela tava namorando, ó, 21, 22% de gordura. Terminou 16%, ou seja, é a dieta do quê? Da solteirice. Muito obrigado. Aí, pessoal, Padilha, 10 anos de musculação, perdendo pro Léo, que começou a treinar faz 14 dias. Léo, genética maravilhosa, viu? Não sei se a genética dele é boa, do Padilha é uma genética que não ajuda muito. Pessoal, tem um monte de paciente me perguntando aqui no Instagram, e seguidor também, com Covid, e perguntando o que fazer em relação ao tratamento. Então, olha só, o manejo do tratamento de qualquer doença infecciosa é clínico. Então, se você perceber que você tá evoluindo mal, ou tem algum sintoma, principalmente espinéia, né? De falta de ar, precisa ter avaliação médica, certo? Mas, de maneira empírica, ou seja, de maneira generalizada, qualquer paciente pode utilizar acetilcisteína pra melhorar um pouco a parte inflamatória de qualquer resfriado, qualquer infecção viral, como o Covid. Parece melhorar, né? Não tem estudos muito grandes, mas pode ajudar. Isso porque a acetilcisteína, ela inibe TNF-alfa, interleucina-6, interleucina-2, enfim. Toda a parte inflamatória, né? Acaba sendo abafada, vamos dizer assim, por essa substância, já que ela tem o poder de aumentar a nossa resposta antioxidante. Você também pode utilizar os alimentos da tabela ORAC. Eu vou colocar aqui, tabela ORAC, você coloca no Google, são os alimentos que mais antioxidante possuem. Logo, também podem melhorar, é toda essa parte inflamatória de qualquer doença infecciosa, como o Covid, certo? Meus pacientes, normalmente, eles já saem com polivitamina e com vitamina D, já tem tudo suplementado bonitinho, então, só continuar com a suplementação, já tem zinco e tal. Por isso que, normalmente, os casos de quem tem níveis bons dessas vitaminas, principalmente de zinco e vitamina D, acabam sendo muito mais brandosos. Outro ponto importante e muito simples é que o vírus, ele causa uma desidratação extrema. Então, é interessante, antes até você ficar esfriado, você aumenta em pelo menos 50% a sua ingesta de água, tá? E óbvio, se você já tiver com um vírus, aumenta ainda mais a ingesta de água, que isso vai melhorar muito a sua mialgia, né? Fraqueza, cansaço. Isso acontece por causa da desidratação, principalmente no músculo, né? Quando o miócito, a célula muscular, ela fica menorzinha, você tem uma pior função da actina e miosina, né? Que são as células que fazem a contração muscular e isso te dá aquela contração, aquele cansaço, aquela fadiga e tudo mais. Resolve com água, olha só que maravilhoso. O problema é que demora alguns dias pra esse músculo se reidratar de maneira eficiente. Então, olha só. Pedro Discover Channel pra vocês aqui. Uma, carai. Vou colocar aqui embaixo o nome da criadora. Lembrando que esse ser humaninho lindo ganhou um ano de tratamento com toda a nossa medicina aqui na clínica. E é isso. Você tá sem namorar? Você deve estar com algum defeito de fábrica? Ou você é muito exigente e essa exigência vai sufocar o nosso amor? Turma, ferritina baixa. Significa que você tá muito estressada. Primeira opção. Isso diminui o ácido no estômago, que vai diminuir a absorção de ferro no intestino. Dois, que você tá menstruando demais e hipermenorragia pode estar relacionado à inflamação. Inflamação diminui a produção de LHFSH, que pode desregular seu ciclo menstrual. Terceiro, se o seu cocôzinho estiver muito escuro, você pode estar com alguma gastrite um pouco mais grave ou algum problema intestinal e você tá perdendo ferro e precisa também investigar. Quinta opção é mais simples. Você pode estar com uma baixa ingesta de ferro mesmo, por ser vegetariano, vegano, enfim. E você precisa aumentar essa ingesta. Nesse caso, principalmente com suplementação. E última opção. Você tem uma mutação no águia FE, que é uma proteína responsável pela absorção de ferro. Você naturalmente absorve menos ferro. Isso faz com que você tenha que ingerir muito mais desse elemento. Você só se sente em casa, num lugar onde você realmente se sente livre. Realmente onde você se sente à vontade. E quando a gente tá falando de dieta, é a mesma coisa. Você tem que se sentir livre e à vontade. E eu posso dizer pra vocês que não existe dieta perfeita. Não existe... A dieta carnívora não é perfeita. A dieta vegetariana 100% não é perfeita. Perfeito é você ficar em paz com a sua mente. E eu tô falando isso porque, se você acha que algum alimento vai te fazer mal, com certeza ele fará. O que você precisa é ter, óbvio, conhecimento, né? Já falei aqui inúmeras vezes que conhecimento cura e equilíbrio. Pessoal, a acetilcisteína, ela deriva de um aminoácido natural, que é a cisteína, que a gente produz, certo? Que é um precursor natural da glutotiona, que é o principal antioxidante do nosso organismo. Por ser um simples aminoácido, né? Não sobrecarrega seu rino, não sobrecarrega seu fígado. E pode ser utilizado de maneira contínua, só que, óbvio, sempre com supervisão do seu médico. Acesso todo mundo tem, mas o problema é que, normalmente, o médico quer estudar o que é conveniente pra ele e não o que é conveniente pro seu paciente ou pra resolver os casos dos seus pacientes. Pessoal, a galera não entende nada de moda, entendeu? Então, criticando o meu... Macacão de Fórmula 1. Macacão de Fórmula 1. Acabou a luz, acabou a luz na casa do Pedro, se vestiu no escuro. O que você achou, Lucas? Corredor de carro. É a roupa do Ghostbusters, né? Caça-Fantasmas. Mas eu vou deixar a votação aqui pra vocês. O que vocês acharam daqui? Quando acontece uma oxidação intensa da melanina, que é quem dá a pigmentação no cabelo, no olho, no fim, na pele, você acaba tendo o cabelo branco precoce. Suplementos como cobre, PQQ e complexo B auxiliam. Quando você tá numa guerra, você tem que ganhar a guerra cortando o suprimento do inimigo. A molinina é um fungo, e o fungo gosta de açúcar. Enquanto você não aboliu o açúcar da sua vida por pelo menos dois meses, ele vai voltar. Se você estiver tratando qualquer tipo de fungo que seja, e comer todo dia açúcar, você vai estar dando alimento pra esse micro-organismo crescer e vai ser ineficiente. Agora, se você estiver rígido, saudável, talvez não tenha problema nenhum. Se você não comer umas 100 gramas de vegetal verde escuro todos os dias, ou alimentos que são ricos em folato e outras vitaminas do complexo B, é bem possível e melhor até que você suplemente do que ficar com homocisteína alta, que aumenta o risco de câncer, depressão, doença cardiovascular. Nem sempre doença celíaca vem com sintoma intestinal só. Qualquer sintoma que você tenha, sinal de sintoma após o consumo de glúten, já é interessante você suspender por um tempo. E o problema é que o glúten, em alguns casos, mais, aumenta muito a inflamação intestinal, aumenta a permeabilidade do intestino, e o problema é que esse monte de toxina chega no cérebro causando neuroinflamação. O que você quer comer é alimento com vitamina D, porque a vitamina D é o calciferol, vitamina D2, que é a forma inativa, que não funciona pra nada. O ideal é você ter a exposição solar das 10h da manhã às 2h da tarde, onde você vai ter radiação UVB. Dificilmente um probiótico pode atrapalhar, mas se aquela bactéria específica que você está ingerindo já estiver em níveis ótimos no teu intestino, ele não vai ajudar nem um pouco. Meu signo é Aries, meu ascendente é Gêmeos, e a minha lua é em Aquário. Obviamente você precisa higienizar seu sono antes, leia sobre a higienização do sono, tem aqui no feed do meu Instagram, mas falando de suplemento, eu gosto muito da Teanina, ou o Fenibut. Virtualmente eu tenho mais paciência com humanos, então se você quiser ser minha amiga, você não cria muita expectativa não. Minha intuição está dizendo para você fazer uma colonoscopia, fazer uma radiografia de mama e musculação 4 vezes na semana. Dermatite e rosácea é nada mais nada menos do que inflamação intestinal. Quando você não entratar seu intestino, a sua dermatite nunca vai sarar, infelizmente. Você está preguiço sozinho, hein, fia? Vamos pegar esse dedinho aí e dar uma procurada no meu Instagram, no meu feed, que tem um monte lá. Mas eu vou quebrar seu galho. A prolactina fica alta por quatro causas principais. Ou você tem um micro adenoma de hipófise, um tumorzinho que faz você produzir mais prolactina. Segundo, medicações para estômago, antidepressivos, aumenta a prolactina. Se você estiver amamentando, você aumenta a prolactina. E o principal, que é a diminuição do tônus dopaminergico. Quando sua dopamina está baixa, a sua prolactina também aumenta. Aí você tem que pesquisar o porquê que sua dopamina está baixa, normalmente está relacionada ao intestino. Mas também pode ser privação do sono. Mas também pode ser sedentarismo. Mas também pode ser desnutrição, principalmente de vitamina do complexo B. Principalmente quem tem mutação na metil, tetraído, folato, redutase. Faz você ter menos folato e menos dopamina, etc. Pessoal, quem tem chip é claro, TIM, vivo, essas coisas. Mas o implante hormonal, ele é basicamente um ET. A gestrinona é um ET. Por que eu estou falando que ela é um ET? Porque pegar uma molécula de DHT, a de hidrotestosterona, certo? Aquela mesma testosterona que o homem e a mulher produz. Só que o DHT é 5 a 10 vezes mais potente, certo? E modificar um pouco a molécula desse hormônio. Tornando ela ainda mais androgênica, certo? E com uma meia-vida mais longa, certo? Para algumas doenças, estrogenizantes, vamos dizer assim, pode ser eficientes. Como por exemplo, uma endometriose de difícil controle, né? Até um mioma que responde ali com o hormônio feminino que são os estrogênios, certo? Então, com o aumento desse hormônio androgênico, por competição, vai fazer com que você tenha uma diminuição dos estrogênios nos receptores. E, por contrapartida, a diminuição dessas doenças. Mas, voltando lá no primeiro story, você vai lembrar que eu falei que ela era o quê? Um ET. E o seu corpo, ele não entende muito bem o que é um ET. Certo? Infelizmente. E isso acaba... Eu digo coelhão ET porque a gestrinona, ela não tem um receptor, ela não tem uma chave fechadura para ela no teu organismo. Então, ela se liga nos receptores que são parecidos, estrogênicos e androgênicos, e precisa ser eliminada do teu organismo. Ela passa pelo fígado, onde é metabolizada em diversos outros metabólicos que a gente ainda está estudando os efeitos negativos e positivos, enfim. É exatamente esse o risco. Então, você, um médico com bom senso, vai olhar para aquele indivíduo de maneira integral e falar, hum, esse cara, ele pode se beneficiar, sim, a curto, médio, até longo prazo com um hormônio desse tipo, ou não. Vocês sabem que eu gosto de ET, mas eu gosto de ET, um outro tipo de ET. Talvez um ET dentro do teu organismo não seja legal por muito tempo. Esse é o cuidado que você tem que ter. Certo? Aí você vai me falar, Pedro, mas como é que eu vou tratar uma endometriose, um mioma, sem utilizar nenhuma medicação? Meu anjo, o tecido de gordura, ele aumenta a estrogenização. Ele faz com que os seus hormônios, através de uma enzinha chamada aromatase, se converta, né, essa testosterona e esses hormônios androgênicos, em estrógenos que vão ter um efeito trófico em mioma endométrio no paciente que é geneticamente pré-disposto. Certo? Ou seja, o tratamento base, e você vai perceber que a maioria dessas pessoas tem sobrepeso, é emagrecer e diminuir os focos inflamatórios. Então, resumindo, menos gordura, menos estrogênios circulantes, menos efeito desses estrogênios nos receptores, menos endometriose, menos SOP, menos miomas, etc. Mas, infelizmente, o seu ginecologista não estará preparado para essa conversa. Primeiro de tudo, bom senso. Segundo de tudo, gorduras boas. Vou fazer um post sobre gorduras ainda aqui. Você não está entendendo o quanto é importante você ingerir gorduras. E terceiro, proteínas, alimentos ricos em proteína. Eu tomei e começou a crescer um monte de pelo. Fora isso, estou ótimo. Eu já falei aqui algumas vezes, eu não gosto de alimentos estimulantes, principalmente por cafeína. Vou fazer o melhor post de cafeína da história do universo. Vocês vão entender o porquê, porque eu não sou tão fã de cafeína assim. Mas, veja. A gordura do Super Coffee e similares não é um problema. O problema é, talvez, o excesso de cafeína, principalmente em pacientes portadores num polimorfismo em Adora 2 e Cipia 2. A cafeína fica muito tempo circulante. Essa cafeína muito tempo circulante pode aumentar a sua ansiedade, que pode aumentar o craving por alimentos mais gostosos. Fora que pode prejudicar seu sono. Isso, naturalmente, vai aumentar a grelina, que vai aumentar seu apetite no dia seguinte. Então, olha a cagada. Depois é nunca, fia. Já marca agora, já marca com algum assistente. Vamos embora, vamos cuidar dessa saúde. Saúde é tudo. Se você quer ser um bom ser humano para você, para os outros, para o seu trabalho, para o seu namorado, você tem que cuidar de você. É, você tem um caso raro de alergia, atividade física, não pode parar. Brincadeira. Cascão, tem que tomar banho antes. Brincadeira de novo. Isso pode ser problema intestinal. Calma que eu vou explicar. Desequilíbrios da microbiota da pele, também da microbiota do seu intestino, podem fazer crescer alguns micro-organismos, alguns fungos, que podem dar coceira, principalmente quando você sua. Então, olha a importância de você tratar o intestino. Entendo uma coisa de uma vez por todas. O que você tem no seu intestino vai se manifestar na sua cúteis, na sua pele. Se o seu intestino é muito ruim, sua pele nunca vai ser boa. Entendeu? Então, toda a dermatite melhora muito ou é curada quando você também, entre aspas, cura o seu intestino. Eu estou falando isso com um conhecimento total de causa, por os inúmeros causas que a gente já tratou na clima. Fia, tanta gente tão melhor pra você se inspirar. Vamos escolher melhor? Se for uma dermato atualizada, com certeza ela vai dizer que sim. Se for uma desatualizada, talvez diga que não mesmo. Porque se for desatualizada, ela só vai entender de pele e não vai entender de você. E também de passar creminho. Qualquer alteração de pele depois de uma infecção, ou queda de cabelo depois de uma infecção, gente, além da parte inflamatória da infecção que é importante, que faz acontecer o inflúvio, é importante você checar a microbiota. Porque isso é básico. O vírus precisa de um hospedeiro, precisa de uma célula pra se replicar, ele se replica nas bactérias do seu intestino, acaba com a tua microbiota e desequilibra toda a tua parte inflamatória intestinal e acaba com tudo. E aí você vai perceber que você não ficou só empolada. Você pode estar com sono também um pouco pior, você pode estar com humor um pouco mais oscilante, um pouco mais cansada. Tudo isso causado também por desequilíbrio de microbiota. Começa a fazer jejum com mais frequência, principalmente jejum noturno, certo? Começa a fazer mais sauna seca, corta glúten, laticínios e aumenta a ingestão de água. Faz tudo isso por um mês e depois a gente conversa. Como assim se existe alguma relação com o intestino, minha filha? É só com o intestino que tem relação. Linfócito regulador, o nome já diz tudo, regula. A turma do Deixa Disso, que vai desinflamar tua pele e tudo, é estimulado por níveis bons de vitamina D, é estimulado por uma baixa homocisteína, é estimulado por uma baixa nutrição, é estimulado por atividade física e é estimulado também pela sua microbiota, que é fundamental. Estamos rumo a um futuro em qual o casamento entrará em extinção, felizmente ou infelizmente. A cultura será o poliamor. Namastê. Eu só suplemento com enzima Q10 em doses mais altas, em paciente com doenças prévias, como diabetes, coronariopatias, doenças, enfim, doenças, depressão e tal, ou no paciente acima de 40 anos. E aí Saiba Música 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 E aí